Porque o Cantilho gosta dessa bola longa, atravessou até o Otero, o toque de cabeça não foi forte. Famosos nacionalmente ganharam a Copa do Brasil com o Pericles e com o Wagner. Olha o Osvaldo botando a bola na frente, e vem com perigo o Osvaldo. Tentou xingar na frente do Gil, Cássio defende, grande lance do Osvaldo. Pávio Santos pega o rebote, armou a esquerda, mas preferiu trabalhar com o Luan. Recebeu de volta um belo passe, Felipe! A difícil passar pela marcação do Fortaleza foi lá em cima e conseguiu o corte, o Jackson! Som, que pecada do Luan, grande defesa do Felipe! Sei que a torcida do Corinthians tem lá as suas broncas, mas que ele tem recurso, tem, né? Pra dar um passe pra visão de jogo, pra fazer uma jogada como essa. E o Felipe bem colocado, botou lá dentro. O Jô disputou, ela ficou viva, um chute pro gol e vai ter mais reclamação. Cobrou uma cabeça lateral, olha o lance aí, olha. O controle da jogada, olha, olha. Olha o lance que nós estamos vendo, a perna, apesar de estar ali, vamos colocar, sem o contato, e olhando essa imagem, eu fico como pênalti, que impede a passagem do Gabriel. Tá ali mantendo uma nona posição. Aí o Yuri faz o... Bola chegando o Tinga, grande defesa do Cássio. Mexeu muito no jeitão do time, cruzamento feito pelo Cazares, foi lá em cima o Marlon, conseguiu afastar bem a defesa do Fortaleza, pega o rebote e tenta a arrancada o Matheus Vital. Se espalha ali em número de gols, não é... Vai pro vídeo só. David é tentar agredir ou agredir o David. É, porque a questão da agressão com bola em jogo ou bola fora de jogo, você só não marca a falta, mas você pode dar cartão. Ele vai dar cartão. Você achou muito ou pouco só? O time do Corinthians fica mais na defesa e o Fortaleza tenta decidir com o Romarinho, torce pro pé esquerdo e Cássio agarra firme, encaixa a bola pro seu voto. Eu vou de Cássio também, acho que o Cantillo pelo lado do Corinthians fez um bom jogo, o Osvaldo pelo lado do... Vermelho para o Bruno. E isso, Cleber? Fala... Tá empurrando ali o Gabriel Pereira?